Agricultores familiares que sofrem com a seca no Nordeste e com a chuva na região Norte vão ter acesso a uma linha de crédito especial. Quem pagar as parcelas em dia terá desconto de até 40%. No caso da seca no Nordeste, o governo tem estudos que demonstram que as perdas na lavoura de feijão e milho superam 90% e nada mandioca e mamona chegam até a 70%. É por isso que foi criada essa linha especial de crédito. Quem tem mais detalhes é o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Secretário, qual é o limite de financiamento nessa nova linha de crédito por agricultor familiar? O tempo que ele tem para pagar esse financiamento e os juros que vão ser cobrados? Olha, o governo federal está tomando um conjunto de iniciativas para amenizar os efeitos da estiagem no Nordeste e as inundações no Norte. Essa nova linha de crédito, uma linha de crédito especial, ela tem um limite de até 12 mil reais. A taxa de juros é de 1%, o prazo para pagamento é até 10 anos e é importante que se diga que os agricultores terão um bônus, terão um desconto de 40% para quem pagar a linha de crédito em dia. Então quem, por exemplo, tomar, fizer um financiamento de 10 mil reais, na verdade ele só vai pagar 6 mil reais. O que o agricultor deve fazer para acessar essas linhas de crédito, essa nova linha de crédito? É uma linha de crédito que ela está disponível especificamente para os agricultores familiares que estão na região do Nordeste e da região Norte, em municípios que tiveram situação de emergência decretada em função ou da estiagem ou das enchentes, das inundações. Esses agricultores devem procurar na região Norte o Banco da Amazônia, o BASA, e na região Nordeste eles devem procurar o Banco do Nordeste, o BNB, que são os dois bancos que vão operar, já estão operando essa linha de crédito. Além de comprovar que eles são agricultores familiares, eles têm que comprovar que eles perderam a colheita, eles perderam a safra, tiveram uma quebra de safra, ou por conta das fortes chuvas, das enchentes, ou por conta da estiagem? É uma linha específica para esses agricultores. O que o agricultor tem que fazer para tomar essa linha de crédito? Ele tem que fazer um projeto, procurar sua assistência técnica, que o mais importante é que ele esteja nesses municípios atingidos, a comprovação disso se dá via decretação de situação de emergência ou calamidade pública homologada, e essa linha de crédito vai servir para que o agricultor possa comprar insumos para alimentação animal, possa comprar algum equipamento para fazer investimento, e até mesmo que ele possa se preparar para fazer obras hídricas na sua propriedade. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que essa linha determina e que está à disposição dos nossos agricultores. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.